O trabalho da rede de corpo em frente ao tempo da igreja. Ele começa pregando a palavra de Deus. Quantas vezes durante o culto de espera em dia? Uma vez só. Quantas vezes durante o culto de espera em dia? Uma vez só. Eles nunca te pediram dinheiro? Forçaram o senhor a dar dinheiro? Obrigado, Adá. Não dá quem quiser dar. É a palavra que está sendo entregada. O que o senhor acha das denúncias que foram feitas? Não fala nada, Adá. Eu tenho. Sim, pode falar. Eu digo o seguinte, porque a Rede Globo tem que cair por terra no nome de Jesus. Eu digo o seguinte, porque a Rede Globo tem que cair por terra no nome de Jesus. É a verdadeira palavra que você deveria ter nas suas mãos. Você quer pra você? Eu te dou. Eu sou católico. É? Você é católico? Mas você deveria... Olha aqui, ó. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ali, a sua salvação depende de você. Você pode ser uma mulher de Deus. Depende... Você confia na igreja? Eu confio na igreja, nos pastores e nos servos do Senhor. Ali está a verdadeira paz que nós precisamos. Pastores nunca te pediram muito dinheiro? O senhor nunca desconfiou desse pedido de dinheiro? Eu, eu desconfio, sabe de quem? Dos incrédulos. Dos incrédulos. Mas nesses homens de Deus que estão aí, não, desconfiam não. Porque são purificados pelo sangue do Senhor. Mesmo depois daquela fita divulgada pelo pastor dissidente, o senhor confia na igreja e acha que os pastores não tomam dinheiro do CIES? Piamente eu confio neles, piamente eu confio neles, porque eu sei que é uma montagem de uma concorrente que chama Rede Globo de televisão. Porque a Rede Globo não tem igreja. Não tem igreja? Mas eu acho que não. Eu acho que tem simplesmente uma rede que chama Rede Record de televisão, que é do povo evangélico e também se esconde de trás da igreja católica. O que é isso? Seu nome todo, por favor? Antônio Pablo Dutra, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, batizado nas águas, no Espírito Santo e no poder de fogo da Igreja Universal e do nosso Senhor Jesus. Qual é o poder de fogo da Igreja Universal do Reino de Deus? Que poder de fogo é esse? É esse que eu estou passando com vocês e a igreja está passando na Rede Globo. Você sabe me dizer para onde vai o dinheiro que a igreja arrecada? Para onde vai? Para obras, igrejas que estão se abrindo, tirando o pessoal da prostituição, tirando pessoas que estão aí debaixo do viaduto, tirando pessoas alcoolizadas, maconheiros da rua. O senhor conhece alguma pessoa que foi, que a igreja ajudou, que foi ajudada pela igreja? Morando a idéticos com poder de oração, que são oração fortíssima. E como ajuda financeira? A ajuda financeira? A ajuda financeira? Estão nas obras, nas obras que se torna o membro de cada um de nós, que são as igrejas. Que obras são essas? É a construção de igrejas? Compras de imóveis, tais como até o aluguel do Cine Royal e outros mais, que ali era a verdadeira casa de prostituição e hoje lá, Igreja Universal do Reino de Deus. O dinheiro é aplicado para construir mais igrejas? Ah, sim. E eu sempre vou contribuir e mais e mais e mais e mais. O senhor é funcionário da igreja? Não. A sua profissão, por favor? Eu, a minha profissão, eu sou autônomo. Vendedor? Eu sou autônomo, sim. Comerciante? Sim. Comerciante e autônomo. Ok, muito obrigada. Ah, vai deixar na sua mão. Vamos lá. Por favor. O que é a técnica da igreja? É orientar os pastores a pedir dinheiro? Estamos orando para o Roberto Marinho. E quantas reuniões, hotéis, cinco estrelas, a cúpula da igreja? Estamos orando para o Roberto Marinho. A Record está aprendendo, hein? Muito bonita essa chamada aí. Bom, pastor Silas. Eu gostaria... Eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está em casa. Por favor, você que está nos assistindo agora. Você viu isso na Globo? Você viu essas palavras, esses testemunhos na Globo? Não. Alguém aqui do auditório? Vocês viram isso na Globo? Não. Alguém viu? Não. Alguém viu? Quem viu? Quem não viu? Levanta a mão. Quem não viu aí, levanta a mão, por favor. Ninguém viu. Em casa pode também levantar a mão. Ninguém viu. Vocês estão vendo como eles manipulam. Sabe por que não apareceu na Globo? Porque são testemunhos autênticos de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. A Globo não está interessada em enaltecer os Evangelhos. Que aí me perdoe. Não é só a Igreja Universal, não. Somos todos nós evangélicos. A Igreja Universal... Sabe por que o canhão está voltado pela Igreja Universal? É Record. É Record. Se fosse a Assembleia de Deus, a Record era a Assembleia de Deus. Eles não enaltecem o trabalho social de igreja evangélica nenhuma. E só dão espaço para pastor quando é para denegrir um ao outro. Essa que é a verdade. Eu não vi. Que testemunhos lindos, rapaz. Da turma. A irmã falou. Em nome de Jesus. Eu vibrei, rapaz, daqui. Em nome de Jesus. A Rede Globo vai cair. Ô, irmã, rapaz. Que fé desse povo. Olha. Eu estou vibrando, bispo. É isso mesmo. Só que ninguém viu dentro da Globo o Jornal Nacional em coisa nenhuma. Eles não mostram o trabalho evangélico. Eles entrevistam mil pessoas, encontram um insatisfeito. Porque onde não há insatisfação? Será que na Rede Globo todo mundo trabalha alegre, feliz? Tanto não trabalha alegre e feliz, que o pessoal da Globo, olha, muito obrigado a alguns funcionários da Rede Globo, que tem sido realmente, olha, nota 10 para vocês. Sim, e a polícia. E a polícia. E a polícia. Deixa eu fazer uma colocação aqui. A palavra de Deus diz que é bom que os irmãos vivam em paz, vivam unidos. Ora, se nós não tomarmos providência, se não nos acautelarmos, eu não sei como é que a coisa vai ficar. Vamos viver uma nova inquisição. Já estamos vivendo, mas a coisa vai ficar ainda pior. Então eu quero aqui, nesse momento, convocar a todo o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, o povo da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, a fazermos uma passeata pela paz. Vamos fazer uma passeata pela paz no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em todos os estados. Eu quero convidar uma passeata contra a Globo, contra a Rede Globo, nesse mês de janeiro. Eu quero convocar aqui, vamos fazer esse movimento da paz. Porque vamos repudiar essas atitudes da Globo. Não vamos aceitar isso, porque daqui a pouco nós vamos ser queimados na fogueira da Santa Inquisição da Rede Globo. Bom, deixa eu só, o pastor Israel quer falar sobre a polícia, né, pastor Israel? É, eu estou aqui pasmado, que foi um contingente, colocar ali quatro, me parece que quase que um comando todo, né, para poder guardar o pessoal da Globo. Quando a Constituição diz que quem tem que ser guardado são os templos religiosos. É obrigação, senhor secretário, por favor, secretário de Justiça, cuidado, a prevaricação vai lhe pegar. O senhor tem que botar um policial ou dois, como o outro tem que fazer, na porta de cada templo. Pastores, colegas, vamos começar a mandar os ofícios para os batalhões, porque é obrigação. Se ele não atender, vamos denunciar, porque está aqui, tem que cumprir a Constituição. Conosco agora vai ser assim. Bom, o pastor Ronaldo, o senhor quer falar, pastor Ronaldo? Deixa eu só registrar aqui algumas negações que, infelizmente, são muitas, não dá para colocar. Proponho que os senhores convoquem todos os pastores das igrejas evangélicas e todo o povo evangélico do Brasil para fazerem uma passeata pedindo fechamento e cassação da Rede Globo. Quero lembrar ao povo brasileiro que, conforme informações da imprensa brasileira, a Rede Globo de Jacarepaguá foi construída com o dinheiro do FGTS, do povo brasileiro, dinheiro que seria construído a casas populares para o povo sem residência no país. Devolvo o dinheiro do povo, Rede Globo. Exigimos justiça no Brasil. Juarez Barreto, empresário evangelista. Salvador, Bahia. Pastor Ronaldo Dino. Eu tenho uma palavra muito importante, o livro de Atos dos Apóstolos, que vem muito acalhar, vem muito oportuna, nesse momento que nós estamos vivendo, que aconteceu com Estevão. Foi o primeiro marte da igreja. Aqui diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Grandes sinais. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da silice e da ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, olha só, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfêmas contra esse santo lugar e a lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Ora, os evangélicos querem paz, os evangélicos querem um estado de tolerância, mas os evangélicos não querem mais ser massacrados. Não há mais inquisição. Há uma rede para espaço para todo o povo evangélico. E é a palavra de Deus. Nós vamos agora ouvir o deputado federal, Agnaldo Timóteo. Preste atenção. Preste muita atenção nas declarações de um católico, Agnaldo Timóteo. Vamos lá. Antes de vir para cá, eu conversei com o Mauro Rocha, que é um amigo nosso, presidente do bairro, e disse que eu estava indignado. Agnaldo, maneira. Tá bom, eu maneira, Mauro, mas continuo indignado. Porque se tem uma coisa que me deixa furioso, é a condução do meu pensamento. É a manipulação das minhas ideias. Isso está acontecendo, lamentavelmente, no Brasil nos mais recentes dias. Eu gostaria de lembrar a sociedade brasileira. Nós não temos o direito de sermos tão ingênuos ou estúpidos. É bom nos lembrarmos do que aconteceu com Paulo Maluf. É bom nos lembrarmos do que aconteceu com Abiaquion. E é bom nos lembrarmos do que aconteceu com Fernando Collor. Então é muito importante que nós raciocinemos para saber por que estão acontecendo essas coisas. Envolvendo o empresário, nem é o pastor, o empresário Edir Macedo, o homem que é audacioso e investe em empresas de comunicação. Ou então, se foi para abafar os outros escândalos da minha área, que é o escândalo do Sibã, da Praça Cor de Rosa, da Praça Vermelha que vem aí, os de Abaquato. Então é preciso que nós raciocinemos para que não nos manipulem com muita facilidade. Eu confesso que estou indignado. Ontem eu fiquei esterrecido na minha casa com o comportamento do procurador regional, que parece um robô. Desde que as denúncias sejam apresentadas pela nossa mais importante rede, e ninguém pode negar a força da Rede Globo, esse procurador e outros procuradores parecem robôs em busca de notabilidade. Então corre para diante das câmaras. Não há indício, também havia indício de que Paulo César Faria estaria envolvido com comissão de orçamento. Lembram-se, todo dia aparecia na mídia, há indício, há indício, não havia indício e não havia nada. Então esses procuradores regionais precisam ter o mínimo de dignidade na sua postura, porque são procuradores da República. E em relação ao Geraldo Brindeiro, eu vou mandar uma carta para o ilustre procurador-geral, que é um homem educadíssimo e eu conheço pessoalmente, para fazer algumas indagações. Porque também ele está passando o carro na frente dos bois. Eu gostaria de saber do ilustre procurador-geral da República, se esta nação vai continuar sendo conduzida pelo que determinam as leis deste país, ou pelo que determinam os interesses de determinadas empresas. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E é preciso que nós, sociedade brasileira, nos certifiquemos disso com mais clareza. É preciso que nós tenhamos mais percepção das coisas que nos cercam. Não há motivo para que sejamos tão higienos ou estúpidos. Eu não gosto que me manipule, eu sou semi-analfabeto, sou torneiro mecânico, mas sou um homem inteligente. Eu costumo observar o presente e o passado. Então é bom que todos vocês observem o passado muito recente. E este presente que eu não sei a quem interessa. Que ontem, inclusive, eu liguei para o Luiz de Carvalho e para o César na Rádio Bandeirantes. Mas como é que a Receita pode concluir alguma coisa que está sendo investigada em três dias? A investigação da Receita conclui que Bispo Macedo só negou imposto. Agora chega aqui, vocês têm aqui uma certa idade negativa. Dizendo aqui, até esta data, nesta entidade, não existe pendência em nome relativos aos tributos e contribuições federais e administrativas pela Secretaria da Receita Federal. Igreja Universal do Reino de Deus. Data, validade até 26 de 5 de 96. Emitida em 28 de 11 de 95. Escuta uma coisa, isso aqui é uma molecagem ou é uma coisa séria? Então como é que pode? Onde é que está? Qual é que pode ser? Isso aqui? Aqui, aqui. Qual é? Essa aí. Vê se aproxima. Isso aqui é um documento da Receita Federal. Dizendo que a Igreja não deve nada. Está dizendo aqui que a Igreja Universal não deve nada. E nem o Bispo de Macedo. Está escrito aqui. E olha, eu estou falando... Veja bem, quem está falando aqui é um menino de caratinga criado no mais requintado modelo católico. Mas eu fico indignado quando me tratam como idiota. Eu não gosto que me tratem como idiota. A manchete diz... A manchete diz... A investigação da Receita conclui. Como conclui em três dias? Como conclui? Está aqui em fã de ontem. A Receita conclui. A Receita conclui, dá um documento? Como é que pode? Conclui. O que é isso? Como é que pode? A Receita conclui... Alguma coisa que está errada. Ou essa certidão é falsa ou essa mentira é mentirosa. Uma outra coisa que me deixou indignado... É que aparece uma notícia, um pastor dizendo que trouxe um milhão dos traficantes. Mas pera, um milhão? A Rede Record custou 45 milhões. Tinha dívidas. Alguém vai se expor com um milhão de traficantes para comprar uma Rede Record custou 45 milhões? Ô, 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 procurador-geral do Brindeiro, tenha piedade. O senhor deve ser muito mais inteligente do que a gente imagina. Que negócio é isso? O senhor é procurador-geral da república. Não tem o direito de fazer inovações. Faça-se as necessárias investigações. Quem está falando é o cidadão Agnaldo Timóteo e o deputado federal. Eu respeito e exijo que me respeitem. Eu respeito e exijo que me respeitem. Não sou adepto da Igreja Universal nem defensor de Edir Macedo, mas gostaria de externar o meu total apoio à Rede Record nesta falhou capriciosa Rede Globo. Que de seus métodos de programação e informação tendenciosa, enganosa e mentirosa, manipulando assim a opinião pública, decisões políticas de interesse que melhor lhes convém. Agora me veio aqui uma coisa. Se a Globo fez isso conosco, imagine o que ela não faz por aí com os políticos que não têm uma rede de televisão para se defender e que todo mundo acha que a pessoa é bandida mesmo. Saiu na Globo. Já observou que todo mundo fala assim, ah, saiu na Globo que fulano é assim. Saiu na Globo que o Bispo Gonçalves é homossexual. E se a gente não tivesse 25ª hora, a Record para se defender. Vamos ao comercial. Programa Raul Gil. Amanhã, duas da tarde. Fim de ano, na Record. As imagens que marcaram o Brasil e o mundo. Record Retrospectiva 95. Esportes, economia, política, cultura. Os fatos que foram notícia e que vão ficar para a história. Na virata do ano. Record Retrospectiva 95. Analisando o passado e apontando as tendências para o futuro. Neste domingo, 11 da noite. Com marchas, balsas, boleros e dobrados, a cidade se emocionou e aplaudiu o projeto Banda na Praça. Diversas corporações musicais de nosso estado percorreram os bairros de Belo Horizonte num resgate alegre de nossa cultura. Encerramos aqui esta etapa. Mas a festa continua através do talento e dedicação de centenas de músicos que fazem de Minas Gerais um imenso coreto e nossa cultura uma música sem fim. Projeto Banda na Praça. Uma realização Rede Record Minas. Com apoio do governo de Minas Gerais através da Secretaria de Estado da Cultura. Alô mãe, montei meu escritório. É, tá uma beleza. Só tenho um probleminha, ainda não instalei o telefone. Hã? Bolsa Fone? Compramos, alugamos e vendemos qualquer prefixo. Administramos seu telefone com maior segurança e menor taxa. Entre nesta linha. 2-0-1-5-4-5-5-5. Bolsa Fone. Edifício Mesbla, sala 1915. Oi mãe, obrigado pela dica. A Bolsa Fone resolveu o problema. Um beijão, mãe. Loja São José Colchões. Uma questão de tradição. Quatro pagamentos. A vista é sempre mais barato. O colchão que você quiser. Loja São José. Afonso Pena com estacionamento e Santos Dumont próximo a Rio de Janeiro. Está faltando emoção na sua vida. Já ligou para o Tele Amizade? Então ligue agora. 921-22. E veja quanta emoção o espera. Esta ligação custa R$ 2,95 por minuto. Cobrado em conta telefônica. Programa Raul Gil. Comemorando o fim de ano com muita ginga. Fundo de Quintal. Grupo Sampa. Carlos Oliva e Lões Sobrinhos. Casa Nossa. Beth Carvalho no quadro. Para quem você tira o chapéu. E ainda, o sucesso da banda Mel. Programa Raul Gil. Neste sábado, duas da tarde. O Agnaldo Timóteo falou algo interessante sobre a Colômbia. Ele disse, ah, disseram que os pastores foram lá para pegar um milhão de dólares. Eu não sou idiota. A Record foi comprada por 45 milhões. Realmente fomos à Colômbia. Eu fui à Colômbia. Juntamente com sete pastores. Não tenho vergonha. Eu fui à Colômbia. Hoje nós temos Igreja Universal do Reino de Deus na Colômbia. Mas eu fui também à Índia. Eu tenho passaporte. Meu passaporte é todo carimbado. Eu fui à Índia. Hoje nós temos Igreja Universal do Reino de Deus lá na Índia. Eu fui à China. Eu fui à China também. Para abrir a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui a Moçambique. País mais pobre do mundo. Hoje tem a Igreja Universal do Reino de Deus em Moçambique. Eu fui a Angola. Hoje tem Igreja Universal em Angola. Eu fui à Argentina. Hoje tem Igreja Universal Argentina. Eu fui ao Chile. Hoje tem Igreja Universal no Chile. Qual o pecado? Qual o pecado que existe em você pegar um avião alugado ou não e ir a um país e levar o seu dinheiro? Eu tenho direito a levar quantos dólares? Quatro mil hoje? Cinco mil. Cinco mil dólares. Eu posso sair com cinco mil dólares. Oito pessoas podem sair com quarenta mil dólares. Nós fomos sim. Fomos à Argentina e abrimos a Igreja Universal. Fomos ao Chile e abrimos a Igreja Universal. Fomos a Angola, abrimos igreja. Fomos a Moçambique, abrimos Igreja Universal. Alugamos salão e abrimos a Igreja Universal do Reino de Deus. E fomos com o nosso dinheiro. Não pedimos dinheiro emprestado de ninguém. Qual o pecado que tem nisso, minha gente? Bom, nós vamos agora às considerações finais dos participantes do nosso programa. Pastor João Campos. Nós vamos às suas considerações finais e agradecê-lo mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu quero dizer o seguinte, como calvinista, como presbiteriano, o nosso sistema de governo é um pouco diferente dos outros. Eu não posso falar em nome da minha igreja local nem em nome da minha igreja nacional. Porque o nosso sistema é um sistema representativo de governo. Portanto, todas as minhas palavras aqui são palavras individuais, são palavras próprias e não palavras que representam o pensamento da minha igreja. Mas eu quero dizer que o pensamento maior da minha igreja foi expressado por João Calvino. E João Calvino, nas suas institutas, que poucos conhecem, tantos falam de calvinismo, que eu sou calvinista, sou isso, sou aquilo, mas não conhece o calvinismo. E João Calvino, nas suas institutas, ele diz o seguinte, das marcas da verdadeira religião. Ele diz assim, primeira marca, a igreja, a religião que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Segunda, que tenha Jesus como caminho, a verdade e a vida, como o único mediador. Terceiro, que ministre os sacramentos, os memoriais ou as ordenanças de Jesus, que foram a Santa Ceia e o Batismo. E quarto, que exerça disciplina. E eu quero dizer aos senhores que a Igreja Universal do Reino de Deus tem essas marcas. É uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Certamente tem os seus vícios por ser uma igreja nova, apenas com 17 anos de existência. Como João Calvino também cometeu erros no início da igreja. Como tantos outros reformadores cometeram erros no início da igreja. É uma organização nova, uma igreja nova. Certamente tem os seus problemas, as suas dificuldades de comunicação, as suas dificuldades de vocabulário teológico. Mas uma coisa é certa, é uma igreja que está se firmando, se consolidando. E nós, os evangélicos históricos e tradicionais, ao invés de ficarmos criticando esses movimentos, nós devíamos estar ao seu lado, caminhando ao lado deles, ajudando-os, assistindo-os em suas necessidades, orientando-os teologicamente, para que eles possam buscar o seu norte. E nós cooperemos para que esse norte seja o mais real, o mais bíblico e o mais viável possível. Então eu estou aqui para colaborar, para cooperar com esse movimento que eu considero cristão. Muito obrigado a todos os senhores, até uma próxima oportunidade. Obrigado, pastor, pelas suas palavras. Pastor Israel Teixeira, obrigado mais uma vez, suas considerações finais. Eu é que tenho que agradecer, me senti muito honrado por poder participar desse programa. Saio daqui com o meu coração transbordando de alegria. Por saber que o povo de Deus tem uma representatividade muito grande, hoje, no cenário do meio da comunicação. É digno de aplausos o trabalho que a TV Record, que a Rede Record tem feito, no sentido de defender o Evangelho de Jesus, de trazer a limpo e denunciar as salcatruas que existem por trás de outros meios de comunicação. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um pastor, cada um bispo, da Igreja Universal. E quero, terminando, dizer aos meus colegas pastores, nós devemos todos nos unir em torno deste Santo Evangelho. E não voltarmos para trás, e resistirmos, porque se nós resistirmos todas essas iniciativas contrárias ao Evangelho, nós sairemos mais que vencedores. Eu fico muito satisfeito, muito feliz, porque, na verdade, queridos, essa aqui, essa emissora, é uma tribuna onde o povo de Deus pode usar, onde o povo de Deus tem o direito de uso para poder se defender e mostrar a realidade, e denunciar aquilo que vem a trazer mancha, vem a trazer qualquer dificuldade ao desempenho do Evangelho. Mas sai daqui também convencido de que as nossas autoridades, elas vão tomar a posição, porque elas hoje conheceram a verdade. Desde onde que estamos conhecendo a verdade? Já escutei no Rio de Janeiro, hoje, muitos comentários. Pessoas que fazem questão de comentar, e perguntando como é possível uma televisão assim proceder. Nós estamos tomando providências, e vocês vão ver, daqui a um tempo mais vocês vão tomar conhecimento. Querendo ou não, os inimigos cairão. Querendo ou não, a Rede Globo vai ter que tomar e assumir o seu lugar. Eu quero dizer e agradecer a Deus, mais uma vez, por poder estar aqui. E um abraço muito forte a todos vocês da Igreja Universal, a vocês que dispensaram e carinhosamente estão até essa hora nos vendo e nos ouvindo, né, em rede. E agradecemos a Deus por esse povo aguerrido. E eu cada dia aprendo, aprendo mesmo, com esse povo da Universal, que não recua, que batalha e enfrenta o leão de frente. Obrigado, pastor Isael Teixeira. Bispo Paulo Roberto Guimarães. Eu tenho aqui uma palavra para os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, e toda a família evangélica. Diz assim, em Isaías, capítulo 41, versículo 9 em diante, 9 ao 13. Tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-losás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas. Amigos, não vamos temer, não vamos nos acovardar, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Não vamos nos intimidar diante da guerra. Não vamos nos esconder nas cavernas. Não, vamos seguir em frente, combater o bom combate, na força do Espírito Santo, porque a vitória é certa. Deus está conosco, e aqueles que têm se levantado contra nós, eles sim, serão envergonhados e serão reduzidos a nada. E não se esqueçam, vamos começar o ano de 96 na presença de Deus. Nesse domingo, às 11 horas da noite, em todas as igrejas universais do reino de Deus, vamos fazer uma vigília. Às 11 horas da noite, estaremos começando a reunião, vamos passar do ano velho para o ano novo, na presença de Deus. E temos a certeza que o ano de 96 será o ano das grandes conquistas do povo de Deus. E não vamos nos esquecer também da nossa passeata da paz, em nome da paz, contra a Rede Globo. Não esqueça de fazer a sua bandeira. Abaixo a Rede Globo, porque o povo não é bobo. Pastor Ronaldo de Dini, suas considerações finais. Eu recebi uma palavra do nosso querido reverendo João Campos, que por sinal, também é uma palavra que o pastor Fanini já tinha nos dado, uma palavra muito interessante, no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, que eu recomendo a leitura para todas as pessoas. Em outras palavras, traduzindo para o que está acontecendo hoje em dia, traduzindo para a realidade que nós estamos vivendo, nós sabemos que no ano 2000 nós teremos maioria evangélica no Brasil. Que em 1996, é isso que há um descontentamento geral, um inconformismo. Em 1996, nós já teremos vários vereadores em todo o Brasil, de todas as igrejas evangélicas, representando o povo cristão, que irão impor leis às cidades, às prefeituras serão mais humanas. Em 1998, teremos um congresso também com pessoas cristãs, probas íntegras, que não irão se curvar perante corrupções. Ora, então o que eles querem fazer? Denegrir, eu tenho que repetir isso, denegrir o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus e também das igrejas evangélicas. Quem está na frente é a Igreja Universal, vai levar chumbo, não há dúvida, seriam os batistas, os assembleanos e aqueles que estivessem nessa luta guerrida na frente de batalha. Mas a batalha de todos nós, querem denegrir os líderes, querem manipular o povo. Ora, nós teremos maioria evangélica. Quando eu tive notícias dessas imagens, envolvendo o bicho Macedo, o bicho Moçalves, etc., os pastores mais antigos e bichos da Igreja, eu nunca acreditei. Sabe por que eu nunca acreditei? Eu acreditei pelo seguinte, a Igreja Universal do Reino de Deus, ou a Igreja Evangélica, a Igreja fundamentada nessa palavra, como a Igreja Universal do Reino de Deus, ela não está sustentada pelo bispo A, B ou C, pelo pastor A, B ou C. Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Nós temos, na direção da Igreja, graças a Deus, homens probos e honestos. E sabe por que eu digo isso? Pelos frutos, por esse trabalho, pelo que está acontecendo, pela transformação de milhões e milhões de vidas que têm acontecido para o trabalho desses homens todos, de bem. Ora, e quando aconteceu isso, sabe o que houve, bicho Gonçalves? Eu lembrei de mim, eu lembrei de mim quando eu cheguei na Igreja. E você deve sempre se lembrar disso. Lembre-se como era a sua vida antes, você cristão, de qualquer Igreja Evangélica. Sabe quem é que pode destruir você? É você mesmo. Só você mesmo pode destruir você. E vou lhe dizer, sabe qual é a maior revolução? A maior revolução que a Igreja Universal tem feito, e as igrejas evangélicas têm feito? É despertar o homem vitorioso que existe dentro de você. Você, meu amigo, que está aí sofrendo, derrotado, você, meu amigo, seja qual for o seu problema, olhe para dentro de você, você vai encontrar o homem vitorioso. E em nome de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou dentre os mortos, você terá uma nova vida. Entre qualquer Igreja Evangélica, qualquer uma, que pregue essa palavra. E você vai ver como vai nascer de novo, em nome de Jesus. É o que eu tenho a dizer. Obrigado, pastor Ronaldo. Pastor Silas Marapáio, obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Eu agradeço, bispo Gonçalves, a oportunidade. E quero citar a Bíblia, no Salmo 27, que diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus inimigos, se levantaram para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Eu quero deixar essa palavra a todo o povo evangélico, e quero aproveitar e dizer algumas coisas aqui. Amanhã, um pastor da Assembleia de Deus, um pastor batista, um pastor da Universal. Sim, eu disse que não vim aqui para ser hipócrita. Pode até cair. Pode, pode até cair. Não deve, mas poderá cair. Será lamentável. Eu estou numa igreja antiga, e de vez em quando escuto, o pastor caiu em adultério, é excluído da igreja. Mas a igreja não se acaba por causa disso. Porque a igreja não foi comprada com o sangue de nenhum pastor, de nenhum bispo. Ela foi comprada pelo sangue imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque se amanhã ou depois um pastor cair, eu quero ser bem forte. Cair por causa do adultério, casado, e trair a sua mulher. Ele vai ser excluído, vai ser disciplinado, porque a Bíblia manda isso. E se a imprensa quiser pegar isso e fazer escândalo, eu quero dizer que não vai abalar a igreja, porque ela é de Jesus. Eu quero dar um depoimento aqui a vocês. Eu nunca falei isso. E quero aproveitar aqui que meu coração é limpo. Há alguns anos atrás, quando vocês começaram a surgir, a Igreja Universal, eu tinha medo, eu tinha desconfiança, um movimento novo, quem são esses camaradas, o que eles pretendem, o que eles querem. Eu tinha medo. É verdade. Pouco assustado, super desconfiado. E há dez anos atrás aconteceu um fato que eu já tenho o programa há 14 anos. Há dez anos aconteceu um fato que eu vi um grupo de evangélicos se juntarem com espíritas para denegrir a Igreja Universal. E eu vi a palavra deles orando pelo Brasil, clamando para o país ser liberto, das garras do diabo. O Espírito Santo falou comigo, não é nada disso, isso é povo de Deus. Eu comecei a observar. Comecei a ter alguns relacionamentos. Eu acho que a gente só conhece um grupo de pessoas quando a gente come um saco de sal. Para você comer um saco de sal leva muito tempo. Mas eu era desconfiado. Desconfiado de vocês, dos objetivos, do que vocês queriam. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu não sou criança. E eu comecei a ver que apesar dos líderes e até de pastores da Igreja Universal não terem uma grande maturidade teológica que as nossas igrejas têm. Mas eu pude perceber e descobrir. E vou dar aqui o testemunho que eu dou diante de Deus. Olha, são homens de fé. São homens que oram. É gente que crê. Pode não ter um embasamento teológico que a minha denominação tem. Pode não ter um embasamento teológico que a Igreja Batista tem. Mas uma coisa eu quero declarar aqui. Eles têm uma fé de gigante. Esses homens trabalham de seis da manhã às dez da noite. Essa gente ora e jejua como nenhum de nós. Mas eu não sou mentiroso. Eu não sou moleque. Eu não estou aqui para maquiar nada. Eu quero dar esse testemunho aqui para vocês porque esse testemunho é verdadeiro. Eu não estou aqui fazendo papel. Eu não recebi dinheiro. Eu sei que amanhã a imprensa pode me denegrir. Já ouvi notícia que a Globo está arrumando o mar para mim. Podem fazer o que quiser. Eu não me calo. Eu nunca vou estar contra o povo de Deus. Seja Caio Fábio, seja quem quer que seja, qualquer calúnia contra o povo de Deus, eu não estarei do lado porque esse povo foi comprado com o mesmo sangue que me comprou. Esse povo vai morar no céu comigo. E eu quero dar um alerta aos líderes evangélicos desse país, ao povo de Deus desse país. Gente, não se impressionem com a Rede Globo. Não se assustem com notícias dessa emissora. Aguarde um pouco. Senhor, seja paciente. Espere os fatos. Espere o dia seguinte. Espere três ou quatro dias. Não vamos nos precipitar e fazer julgamentos. O que a Bíblia diz em Mateus 7? Com a medida que a gente julgar, vamos ser julgados. Quando levaram uma mulher adúltera para Jesus, disseram, olha, e manda pedrejar ela. Sabe o que Jesus falou? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os mais velhos saíram. Certa vez, Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes temos que perdoar o pecado do irmão? Jesus disse, olha, setenta vezes sete ao dia. Quem é que não tem pecado? Quem é que não fala uma coisa indevida de vez em quando? Eu falo. Eu não sou hipócrita. Eu falo e o meu Deus me perdoa. Quantas vezes você erra por dia? Quantas vezes você fala uma coisa indevida com o teu amigo íntimo? Ah, se eu pegasse algumas fitas de vídeo, de brincadeiras íntimas minha, a Globo teria me destruído. Não vamos ser hipócritas. Porque Jesus dedicou o capítulo 23 de Mateus, combatendo a hipocrisia. Jesus disse, olha, fariseus, vocês são hipócritas, são artistas, sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro, condutores cegos. Vocês falam uma coisa, mas vivem de outra maneira. Primeira Igreja de Deus, povo de Deus nesse país. Quem é que não erra? Quem é que não falha? Quem é que não diz uma coisa que não era para ser dita? Ah, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes você, irmão, que está me assistindo fez isso? E quantas vezes você, amigo, na intimidade da tua família, falou até palavrão, falou palavras obscenas, de baixo calão? E não é por causa disso que a Rede Globo vai pegar uma imagem da tua família e vai colocar para o Brasil para te denegrir. Nós queremos pedir, eu vou encerrar aqui, as autoridades desse país. A grande jogada, gente, não durmam, povo de Deus. A grande jogada, toma-se a Rede Record, coloca-se um interventor na Rede Record, tira-se a Rede Record da Igreja Universal. Nós estamos tudo vulneráveis. Nós estamos todos, a qualquer hora, sermos bombardeados. E para encerrar, não fomos nós que começamos isso. Há dez anos a Rede Globo vem denegrindo evangélicos. Eu tenho jornais aqui, não vou mostrar porque o tempo não dá, dizendo que nós temos vínculo com traficantes e fazendo uma miséria. Há dez anos nós estamos calados. Sabe o que nós estamos fazendo agora? Somos cidadãos romanos. Paulo disse assim, epa, paraí, eu sou cidadão romano. Peraí, não vai bagunçar com a minha vida, não. Hoje nós, povo de Deus, que pagamos imposto, povo de Deus que servimos essa pátria, povo de Deus que recuperamos vidas das sarjetas, que arrancamos gente que está nas drogas, na prostituição. Essa sociedade podre, podre pelo pecado, corrompida pelo diabo, entra numa igreja evangélica, é família unida, é gente que não é mais beberrão, é gente que não cheira mais cocaína, é gente que não é mais ladrão. Vai lá no presídio, vai ver o trabalho, os páreas da sociedade, que ninguém liga. Nós estamos lá. E eu quero dizer a última coisa para você. Quando você estiver doente, quando você estiver triste, quando você não tiver amparo nenhum, vai bater na porta da Rede Globo e pedir uma oração. Quando você não tiver mais esperança, vai bater na porta deles. Eles nem sabem quem é você, mas eu quero te dizer uma palavra. Quando tu estiver desesperado, quando teus amigos te deixarem, quando você não tiver mais ninguém, quando você estiver mergulhado em densas trevas, quando teu coração estiver angustiado, quando você estiver sendo amarrotado, pode ir, pode bater na porta de uma igreja evangélica, pode ir, não é na igreja universal, ou na Assembleia de Deus, bate na porta de uma igreja evangélica. Nós estamos com a mão estendida, nós estamos dizendo para você que tem esperança, nós vamos dizer para você que há uma saída, nós vamos dizer para você que Jesus liberta, que Ele salva, que Ele quer mudar o Brasil, que Ele quer dar dias melhores para esse povo sofrido, desgraçadamente perdido, envolvido por tanto lixo. Olha, senhoras autoridades, jornalistas desse país, eu desafio os senhores a provarem uma entidade que mais recupere vidas do que as igrejas evangélicas. Você pode mostrar um pastor numa lancha, você pode mostrar um pastor num hotel cinco estrelas, mas existem milhares e milhares de pastores que dão a sua vida, que moram num casebre, que não tem nem o que comer direito, e ninguém mostra isso, gente que está lá no sertão, gente que está na floresta amazônica, gente que está na obra missionária, e nenhuma TV mostra. Olha, querido, eu fico aqui pensando, ai do Brasil, se não fosse a igreja, ai do país, se não fossem os homens de Deus, essa nação já teria sido destruída pelo diabo. O ponto de equilíbrio desse país é o povo de Deus, é o povo de Deus, que não tem deixado essa nação ser arruinada, é a igreja que ora pelo presidente, é a igreja que ora pelos juízes, é a igreja que ora pelos deputados, é a igreja que clama a Deus pelo miserável, eu quero deixar esse meu testemunho aqui, eu vou encerrar, Deus abençoe o Brasil, eu dou esse caso, bispo, por encerrado, não fique ofendido com essas armações, o senhor não deixou de ser um homem de Deus, o senhor é um homem honrado, marido de uma só mulher, o senhor tem filhos, o senhor não é moleque, e eu não estou aqui para fazer o papel dessa emissora podre, e que no meu coração do fundo eu digo assim, Deus, tem misericórdia desses homens, Rede Globo, esquece, segue o teu caminho, faz a tua publicidade, faz o que você quer, esqueça o povo de Deus, nos deixe em paz, continue a sua marcha, nós não estamos aqui querendo que vocês sejam impedidos, o que nós não queremos, é esse jornalismo podre e moral, que tenta atingir homens honrados, Deus abençoe o Brasil, Deus te abençoe, desculpe o meu desabafo, mas eu estou engasgado há muito tempo, com toda essa difamação, contra a igreja de Jesus, contra o povo de Deus, isso fala o meu coração, eu não consigo ficar calado, desculpe, é que não tem cena nem show não, eu estou falando aquilo que eu sinto no meu coração, boa noite. Bom, eu acho que agora eu tenho também direito, as minhas considerações finais hoje, deixar um pouquinho de ser, apresentador do programa, no dia 20, desse mês de dezembro, nós estávamos, Gustavo, meu Deus, eu amo muito, eu amo muito. É isso que a Rede Globo faz, é isso, ferir as pessoas, fazer as pessoas sofrerem, é isso, e o Bispo Gonçalves vai falar o desabafo dele, ele vai falar, por favor Bispo Gonçalves. Mas, no dia 20 de dezembro, eu estava em Brasília, nós estávamos na igreja, e o deputado de Velasco, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, nos procurou, e ele me perguntou se eu estava preparado para receber uma notícia, eu disse, pode falar. E ele nos disse que, que tinha recebido uma ligação do Carlos Magno, e nessa ligação o Carlos Magno disse, que tinha fitas de vídeo, onde eu aparecia, em cenas obscenas, e falando outras coisas, e fita da Colômbia, E nós, e nós começamos então, a conversar, e eu disse para ele, eu não me lembro de nada disso, eu não me lembro de ter feito isso. E ele então começou a dizer, o que o Carlos Magno tinha dito para ele, para me fazer lembrar, se lembra daquele dia no hortel, quando você disse que ia tirar a calça. E eu tentei me lembrar daquele dia, eu disse, olha, eu não consigo me lembrar, eu acho que, eu acho que isso não existiu, eu não consigo me lembrar disso. E eu liguei para os outros bispos da igreja, ele deu alguns detalhes da fita, ele deu alguns detalhes para que a gente se lembrasse desses detalhes. E eu conversei com os bispos, e eles disseram a mesma coisa, o bispo Rodrigo disse, eu não me lembro disso, eu não me lembro dessa partida, dessa partida de futebol, eu não me lembro de nada disso. E outros bispos disseram, eu me lembro que ele gravava, eu me lembro que ele sempre estava com a câmera gravando tudo, pode ser que ele tenha gravado realmente alguma coisa. E eu coloquei para eles, para todos, eu disse, olha, o Carlos Magno disse que quer 300 mil dólares, para que a gente não seja exposto. E o repórter Francisco José já assistiu a fita e disse que a Rede Globo se interessou por ela, e a revista Isto É também se interessou, eles já viram. Mas eu não deixei ninguém gravar, eu não deixei ninguém fazer nada, enquanto não falasse com vocês, porque eu não quero prejudicar a igreja. e eu falei isso para os bispos, para o presbitério da igreja, e todos nós decidimos, perdoe, realmente, eu estou com isso no coração há muitos dias, e desde que isso aconteceu, eu não chorei ainda, mas eu tenho dito para mim, eu sou forte, eu não vou me curvar diante disso, me perdoe, mas eu, eu me emocionei quando o pastor Silas, ele estava falando a respeito da gente, e eu não, eu não resisti, e eu disse, eu fui a Colômbia, eu realmente fui a Colômbia, eu estive no quarto de um hotel, com o pastor Carlos Magno, ele podia estar gravando, eu não me lembrava se ele estava gravando ou não, mas ele podia, porque ele gravava tudo, e eu posso ter brincado, porque eu brincava muito, eu brincava muito, eu brincava demais, eu podia ter dado alguma chance dele gravar alguma coisa, e eu falei, olha gente, é a igreja que está aí, é a igreja que está aí, o que que nós vamos fazer, e todos os bispos foram unânimes em dizer, vamos enfrentar, não vamos nos curvar, porque isso, isso é do diabo, se nós erramos, se nós brincamos, se nós fizermos alguma coisa, nós vamos enfrentar, e nós vamos falar, e Deus vai mostrar, porque o nosso Deus é justo, ele não vai nos separar, ele não vai deixar, e nós não tínhamos nada, não tínhamos fita, não tínhamos nada, mas sabíamos, tínhamos um Deus vivo, um Deus que deixou Daniel para a cova dos leões, mas não deixou os leões fumerem, Daniel, o povo de Israel, foi para o Egito, saiu do Egito, foi para o deserto, mas Deus estava lá com o povo, em todo momento, nós sabíamos que Deus não iria nos deixar, como não vai nos deixar, porque nós não estamos enganando ninguém, nós não estamos servindo ao bispo Macedo, ou quem quer que seja, nós estamos servindo ao Deus vivo e poderoso, que jamais vai nos deixar, nós resolvemos enfrentar, resolvemos enfrentar tudo, resolvemos enfrentar o que viesse pela frente, e começamos a orar, e eu me lembro que no dia seguinte, porque nós oramos todos os dias, seis horas da manhã, na igreja, na igreja, todos os dias, seis horas da manhã, a gente sai de casa e vai na igreja orar, e no dia seguinte, eu me lembro que eu estava na igreja, e eu pedi a Deus para perdoar, o Carlos Magno, eu disse, meu Deus, eu não acredito, Senhor, eu não acredito que esse, esse homem que a gente já andou juntos, fomos amigos, estivemos juntos, eu não aceito, meu pai, eu não aceito, só tem que tocar no coração dele, tem que fazer ele enxergar, e eu, naquele momento, eu senti no meu coração, eu disse, eu não tenho nada, eu perdoo, eu perdoo, todo o meu coração, os pastores que estavam orando comigo, fizeram a mesma coisa, nós perdoamos e oramos por eles, porque, graças a Deus, graças a Deus, eu não consigo sentir nem raiva do Carlos Magno, porque, a gente era amigo, a gente vivia junto, eu não, eu não consigo encontrar uma razão, para, para ele estar fazendo isso tudo, mas eu não consigo ter raiva dele, eu, eu não consigo ter raiva da esposa dele, eu sei que a esposa dele está sofrendo, eu sei que os filhos dele, estão sofrendo também, os filhos dele também estão sofrendo, e por isso, nós temos filhos, que nós recebemos com outras imagens mais fortes ainda, mas nós não vamos colocar, não queremos colocar, porque sabemos que isso seria um desastre para ele, para a mãe dele, eu quero, eu gostaria apenas de dizer para você, Carlos, e para você também, Sandrini, eu estou orando por você, e de todo o coração, eu estou orando para que você venha, me encontrar, lugar, de arrependimento no seu coração, eu estou orando para que você, venha ser tocado pelo Espírito Santo, venha, venha ver, que você não está lutando contra, contra homens, você não está lutando contra homens, o que me preocupa, são as ovelhas, as pessoas, o povo, o povo que tem sofrido, que tem sido, massacrado, por essa, por essa turbulência toda, eu, é isso que me preocupa, então, eu peço a você, por favor, por favor, pense, medite, pare um pouco, pare um pouco, pare um pouco, pense nisso tudo, porque, não vai chegar a lugar nenhum, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu estou salvo, busque essa certeza também, porque ainda há tempo, ainda há tempo para você, eu vou continuar orando por você, com o tempo que acontecer, venha o que vier, eu vou continuar orando por você. 25ª Hora A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.